E aqui nas imediações do Lago Azul ainda é possível ver a força da enxurrada e os estragos que ela proporcionou na vida dos moradores. Esta casa da Avenida 40, por exemplo, o muro acabou cedendo e o calçamento também não resistiu. Veja só a profundidade que chega a essa cratera. É possível ver o estrago que as enxurradas proporcionaram ao longo da Avenida 40A, uma massa asfáltica, onde houve uma intervenção de obras, recentemente foi completamente retirada pela força das águas. Mas não foi só no asfalto que aconteceu o problema não. Esta calçada, um buraco, uma cratera gigante foi feita após a ação das águas. Dá para ver que toda a tubulação está exposta, os canos foram estourados de residências que ficam aqui ao longo desta avenida. Até mesmo nesta casa, parte do calçamento cedeu, o carro não consegue mais sair daqui, tem um veículo lá dentro que não consegue ser retirado. E até mesmo este restante corre risco de desabar a qualquer momento. Foi horrível. Muito horrível. Eu chorei de medo. E aqui no bairro Vila Martins, uma casa foi para baixo após as chuvas que aconteceram neste final de semana. Como vocês podem ver, aqui existe um muro, existe uma casa que foi abaixo depois de toda a chuva de ontem. Dá para caminhar aqui no local, dá para ver qual é a grandeza, o tamanho de todo esse estrago que aconteceu. Muito entulho, móveis jogados, destruídos. Aqui, por exemplo, era o quarto onde viveu esta família, uma senhora e mais duas crianças. Para tentar passar por aqui, a gente tem que passar por cima de todos esses escombros. É muito complicado mesmo. A Defesa Civil já veio aqui começar a realizar os trabalhos no local. Nós também conversamos com a moradora desta residência, que contou como que foi todo este momento de desespero. Inclusive, uma criança de 10 anos quase se afogou durante essa catástrofe que atingiu aqui o local. A chuva veio de repente, estava afogando a criança dentro da casa, já com muita altura. Ele tem 10 anos, a chuva estava passando ele. E a hora que eu fui acudir ele, a casa caiu. Daí já não tinha nem o que eu falar mais, porque eu já perdi tudo. E o morador da Avenida Visconde, cruzamento com a Rua 5, também teve a casa invadida durante as fortes chuvas de ontem. Dá para ver aqui na geladeira da casa dele, a altura que a água chegou. Esse ponto aqui mostra que foi cerca de 30 centímetros que subiu. E essa altura vale para toda casa. Aqui, mais adiante, também mostra onde a água chegou e acabou atingindo. Mas não foi por aí que parou não. Ele tem uma piscina na casa dele, que fica já elevado da altura do solo. E mesmo assim, ela também foi atingida. Como é que foi toda essa situação de ontem? Foi uma rapidez tão grande, mas foi uma incompetência. Que não liberaram o lago, estourou as comportas, estourou a grada da minha casa. E a piscina a 70 centímetros de altura, é o jeito que ficou. Eu nunca vi isso em 52 anos que eu moro aqui. Você estava aqui na sua casa, do nada a água começou a entrar? Quase que o cachorro morreu afogado, coitado. Eu tive que sair correndo para pegar o cachorro no colo. Já aqui na Avenida 46, cruzamento da Rua 3 do Jardim Portugal, uma cratera se abriu, como vocês podem ver aqui nas imagens atrás de mim. A cratera tem cerca de 10 metros de diâmetro por 3 de profundidade ao menos e se abriu por decorrência das chuvas desse sábado. O buraco já vinha de uma obra que acontecia também aqui no local e se agravou depois da chuva de ontem. Nós conversamos com o superintendente do DIC de Rio Claro, que explicou como é que foi essa situação e o que será feito a partir de agora. Uma empresa ligada aqui à construtora dos prédios que estão sendo construídos aqui, eles começaram a fazer uma boca de lobo, várias bocas de lobo aqui na quinta-feira. E nesse período, infelizmente, começaram na quinta, aí pararam na sexta em função do feriado, aí no final de semana choveu e descalçou a adutora. Aí ontem de manhã nós viemos aqui, eles trouxeram máquinas, equipamento, reaterraram o local, mas em função da grande chuva de ontem à noite, aí toda a terra que está colocada aqui foi carregada para dentro da galeria. Aqui no Alambrado do Lago Azul ainda é possível ver as marcas deixadas pela correnteza de ontem. Folhas estão grudadas aqui no Alambrado a cerca de um metro de altura, onde mostra até onde chegaram as águas do lago. Do outro lado é possível ver a força que essas enxurradas tomaram. O Alambrado foi completamente destruído e também dizem que um carro entrou aqui. Eu converso agora com o administrador do Lago Azul. Foi um desespero total. Foi, foi uma chuva muito forte, né, em pouco espaço. Então não tem como fluir essas águas e aí sobe bastante. Aqui a Rua 2A aqui ficou totalmente alagada. Você pode ver pelas imagens o Alambrado destruído. Estava tendo um evento ontem sobre a consciência negra e teve que ser adiado, porque a água tomou conta de todo o teatro. Nós estamos aqui na Avenida Visconde do Rio Claro, trecho onde acontecem as obras da Foz do Brasil, próximo ainda ao Lago Azul. Aqui também é possível ver os estragos causados pela forte chuva de ontem. O trecho de asfalto presente no local, na lateral de onde acontecem as obras, foi arrastado durante as águas que passaram por aqui. Essas placas de ferro que também ficam em volta, protegendo as obras, estão contorcidas depois de serem atingidas pelas fortes águas que varreram o local. E ainda na Avenida Visconde do Rio Claro, o cenário é desolador. O asfalto aqui, que passou recentemente por conserto após obras, está completamente destruído. Como vocês conseguem ver nas imagens, são massas asfálticas completamente retorcidas e jogadas uma por cima das outras. Dá para ver, ó, aqui, blocos inteiros que foram arrastados durante as enchentes. Verde, amarelo ou vermelho, neste momento, não importa. Até porque a via está interditada aqui na Avenida Visconde do Rio Claro. O motivo é esse daí mesmo, ó. O semáforo acabou cedendo. A base do semáforo acabou cedendo e ele está quase na rua. Como vocês podem observar, ó, a base amarela do semáforo afundou no canteiro central. E a situação que vocês podem ver é essa. Neste momento está tudo interditado, o semáforo está funcionando, mas a sutilidade não está. E não é só isso, viu? Aqui na Avenida Visconde do Rio Claro, muitos outros problemas. Ainda continuando aqui, mostrando para vocês o canteiro central, tem até um espaço aqui que cedeu. Então, toda a via, toda a Avenida Visconde do Rio Claro, nós estamos acompanhando aqui no Ação Imediata os estragos depois das enchentes, depois das chuvas de ontem, de domingo. Aqui você pode observar, ó, canteiro central da avenida. Nós continuamos aqui na Avenida Visconde do Rio Claro, neste momento, na rotatória da Rua 14. Por aqui, ó, vocês podem observar, um trator já passou retirando a terra, o barro e jogando para a calçada, para que os veículos possam trafegar neste trecho. Então, nós já podemos observar toda esta terra na calçada. Mas não é só isso. Uma outra cena que nos intrigou foi esta daqui, ó. Você pode observar aqui um tubo. Este tubo estava a mais de 10 quarteirões daqui, até porque ele faz parte das obras que estão sendo realizadas praticamente no início da Avenida Visconde do Rio Claro. E aqui, já partindo para o início da Tancredo Neves, também está complicada a situação. Ó, podemos observar aqui uma placa de desvio. Por quê? Por que desse desvio? Porque um bom trecho aqui da Tancredo Neves está interditado porque não tem asfalto. Você está acompanhando aí nas imagens? Olha como está a situação. Parte da calçada, partes da calçada foram destruídas e também uma grande parte do asfalto. Então, além desta destruição, também fica a complicação no trânsito. Até porque quem mora, quem trabalha aqui em Rio Claro, que utiliza desta via, hoje não está podendo utilizar desta via porque é a situação que nós podemos encontrar essa. E assim, olhando de longe, parece até que não é tão fundo, não. Parece até que é raso. Mas vamos chegar mais perto ali para ver como é que está essa situação de perto? Cabe praticamente uma pessoa ali dentro porque realmente está muito fundo os buracos. Olha, a calçada, sem condição de transitar ali em algumas partes. E aqui a gente já começa a ver. E além de tudo, podemos dizer que está perigoso também. Porque abaixando aqui, a gente pode ver uma bela camada do asfalto. E aqui embaixo também dá para perceber a terra que já saiu tudo daí. Então, praticamente está uma boa parte oca. Quem passar por essa parte da calçada aí corre grandes riscos de se machucar. Então, até pela calçada também está complicado a passagem. E assim, dá para perceber um pouco mais a dimensão destes estragos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.